Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana. E hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês fazendo decoração de Natal com coisas que a gente tem em casa ou até mesmo com coisas que a gente ia jogar no lixo. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer enfeite para árvore de Natal com rolinho de papel higiênico e também vou fazer uma árvore de Natal com cartolina e barbante ou lão que vocês tiverem em casa. Gente, o importante é a gente usar a criatividade, a gente se divertir e não deixar essa data tão importante que é o Natal passar em branco. A gente faz aquilo que a gente pode, eu sempre fui assim na minha vida, quando eu não tinha dinheiro para comprar decoração eu mesma fazia, eu me virava, pesquisava e eu acho muito importante, é uma data muito importante para mim e eu espero muito que vocês gostem do vídeo e se vocês tiverem aí ideias ou vídeo que vocês assistiram e quiserem que eu reproduza eu vou fazer com o maior carinho e se vocês fizerem e postarem no Insta, não esquece de me marcar para eu poder repostar. E é isso gente, vamos lá? Agora gente, eu vou fazer uma árvore de Natal usando cartolina, aquela mesma misturinha de cola com água que sobrou e o barbante também vai ser o mesmo. Você pode estar usando barbante ou alguma lã ou linha que você preferir eu tinha pensado em fazer com esse, mas eu vou fazer com barbante mesmo. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer um cone com a cartolina e aí eu prendi aqui com o durex, tá? É só enrolar a cartolina e aqui embaixo vai ficar uma diferença assim, ó, que eu vou cortar com a tesoura pra ele poder ficar em pé. Bom gente, eu decidi usar o barbante vermelho. Então, o que que eu fiz? Eu colei aqui a pontinha e esperei secar pra ficar mais fácil. Coloquei um clips aqui pra ajudar na secagem. E agora eu vou passar no restante do cone. Aí, eu não tô usando mais cola com água, tá gente? Eu preferi usar só a cola mesmo pra não amolecer muito a cartolina. Olha só, ficou assim. Aí, a minha lã acabou. Então, eu vou cortar aqui aonde terminou a lã. Agora, gente, eu vou esperar secar. Aí, quando tiver bem sequinho, a gente começa a decoração. Pra fazer as bolinhas, gente, eu vou utilizar papel alumínio. Então, eu vou fazer várias bolinhas com papel alumínio e vou colando aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Com cola, demora muito mais pra secar, tá vendo? Eles ficam caindo, aí demora um pouquinho mais. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei cola quente, aí falta só esse daqui. Vou dar um pinguinho aqui também. E eu tinha um bonequinho aqui, gente. Que ele já tá velhinho, ele não segura mais. Ele tinha velcro aqui e tal, que era pra ficar na garrafa. E eu aproveitei o cachecol dele. Eu peguei esse cachecolzinho. E vou colocar aqui na pontinha. Já mostro pra vocês. O enfeitinho tá pronto. Então, eu coloquei duas flores aqui em cima, que eu peguei do arranjo. O cachecolzinho, as bolinhas. E tá pronto. Eu tava aqui com várias coisinhas, gente, pra ir tendo ideia, sabe? Mas eu acho que tá bom. Ficou simplesinho, mas ficou muito bonitinho. E agora, eu tô pensando em jogar neve artificial. Que sobrou daquela cidadezinha de Natal que eu fiz. Mas se você não tiver aí na sua casa, você pode colocar bolinha de isopor. Ou não colocar. É ir usando a criatividade, gente. Eu gostei dele também como vazinho. Vamos supor que você vai montar a ceia. E aí você coloca umas flores nele. Aqui você pode utilizar qualquer tipo de linha, lã, barbante. De várias cores. Então, dá pra ter várias ideias. Pra fazer esse enfeite de Natal. A gente vai usar rolinhos de papel higiênico. Então, vocês pedem aí pros vizinhos, parentes. Guardar os rolinhos pra vocês. E tinta guache. Pode ser canetinha. Que a gente vai usar pra pintar. Então, pode ser canetinha. Tinta guache. Se você tiver glitter. Cola glitter. Ou o que vocês tiverem aí. Ou pode deixar sem pintar também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma amassadinha assim no rolinho. E começa a cortar tirinhas assim, ó. Não precisa ser muito fina, nem muito grossa. Então, depois que vocês cortarem as tirinhas, você vai juntar assim, ó. No formato de uma estrelinha. E aí, a gente vai colar. Vai passar um pinguinho de cola. E vai juntando. Pode ser cola quente. Ou pode ser cola branca. Então, eu já passei cola em tudo. E agora, é só esperar secar. E, ó. Tem mais um monte cortadinho ali. Então, dá pra fazer várias estrelinhas dessa. E dá pra fazer guirlanda. Dá pra fazer enfeitinho pra árvore. Enfim, um monte de coisas. Eu vou deixar umas fotos aí também de inspiração pra vocês. Bom, gente. Eu esperei secar, mais ou menos, uma hora e meia. Foi o tempo de eu dar uma geralzinha na casa e tomar um banho. Então, agora, eu vou começar a pintar. Eu vou usar essas tintas aqui. Que são tintas guache. Mas, você pode usar, como eu falei pra vocês. O que você tiver em casa. Se tiver aquela cola glitter, bastão. Ou deixar também dessa cor. Aí, vai. Fica a critério de vocês. 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 Agora que já tá seco, até coloquei um ventiladorzinho aqui, ó, pra acelerar o processo Eu vou amarrar esses barbantinhos aqui Pode ser linha, barbante, que você tiver aí Esse daqui sobrou de algumas bolinhas que eu comprei Então eu vou aproveitar e vou amarrar pra poder pendurar na árvore Então os enfeitinhos ficaram prontos Olha só eles na árvore Aí é o que eu falo pra vocês Pode passar duas mãos de tinta Os meus ficaram mais fraquinhos Mas se você quiser uma cor mais forte, passa duas mãos da tinta Pode colocar glitter Dá pra fazer um monte de coisa E se você emendar uma na outra, dá também pra fazer uma guirlanda Olha gente, o que vocês acharam? Eu achei que ficou bem legal Ficou bem bonito Deixa aí nos comentários o que vocês acharam E é isso gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Beijos e fiquem com Deus Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma